Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje Como vocês já estão vendo pelo tema aí, né galera? Vamos se arrumar aqui comigo Faz um tempão que eu não faço vídeo assim maquiando com vocês Por motivos óbvios Porque eu não tenho muita maquiagem pra mostrar Trazer coisas novas aqui pra vocês ainda Tá bom? Mas, eu tô meio na beiduzinha esses dias assim Porque eu tô de TPM, gente E aí, minha vida Esses dias eu tô percebendo que na TPM As TPMs que eu tinha Antigamente, me deixavam um pouco Estressada Hoje eu percebi que as minhas TPMs me deixam um pouco Na bad, real assim E aí tem o fato de eu voltar a trabalhar Essa semana, aí já me bate um estresse Sabe? Mas é isso, arrume-se comigo Pra sair da bad Então, amigas, como eu não quero Que esse vídeo fique mega longo assim Já vou passando as maquiagens Aqui, a gente vai batendo papo, assuntos aleatórios Tá bom? E não vou ficar falando muito os produtos aqui Eu vou... Eu deixo a lista aqui pra vocês, tá? É... E... Já vou adiantando que quem é Mais assíduo aqui no canal Vai saber que Não tem muita coisa nova de produto, não É... Vai vindo os assuntos aqui na minha cabeça Eu vou conversando com vocês, tá? Então, um deles O primeiro é esse Quando eu tô na bad, gente Na bad De duas, uma Ou eu Fico largada no sofá Assim, na medida do que eu posso Claro Dentro das minhas necessidades Da minha realidade Fico largada no sofá Vendo uma TV Vendo Netflix Com meu cachorrinho Ou eu tento dar um up aqui Vim maquiar Antigamente fazia muito isso Foi inclusive por isso que eu comecei o canal Eu comecei a melhorar essa minha autoestima e tudo mais Eu ficava muito tempo em casa Quando eu morava com meus pais Ficava muito tempo em casa Então... Eu ia lá E o tempo que eu ficava no quarto em casa Que era um tempo que uma época eu ficava um pouco deprê Inclusive, confesso pra vocês Hoje eu percebo que era um pouco de depressão até Mas o que me tirou disso Foi por isso que eu comecei a gravar o vídeo pro canal Foi eu começar a testar as coisas em mim Maquiagem Testar coisas no meu cabelo E aí foi me descobrindo E aí fui saindo da bad assim Gente, minha cara tá muito péssima Deixa eu abaixar a câmera pra vocês Acho que vocês não tão me enxergando Porque eu vou abaixar o rosto pra olhar no espelho Aí vocês não me enxergam Mas bem Eu até tinha falado Eu tinha falado não Eu até falei no Instagram essa semana Falei Ai gente, essa semana eu vou voltar a trabalhar Aí teve uma seguidora que me perguntou Nossa, Paty, eu achei que você trabalhava só com as redes sociais Você trabalha com o quê? A gente trabalha com técnica de seguros Infelizmente não trabalho só com as redes sociais Ainda Estou com planos futuros aí Projetos futuros Futuros breves Breves Futuro breve Mas ainda não trabalho só com a rede social Preciso achar Correr atrás de assessoria Essas coisas assim E tudo que tem aqui no canal Eu tava percebendo essa semana Eu tava até Vendo e falei Gente, quantos vídeos será que eu tenho no YouTube? Aí eu fui ver Fui entrar no meu canal Acho que eu tenho uns 300 vídeos Acho não Eu tenho uns 300 vídeos Bati uns 300 vídeos no canal Vou colocar a quantidade de visualizações de views totais que eu tenho aí pra vocês na tela Quando for editar esse vídeo Que eu vou olhar e vou colocar pra vocês E eu falei Caramba, meu 300 vídeos nesse canal Tem muitos vídeos antigos que eu não apago Porque eu acho que faz parte da minha história É Acho que não tem muito sentido, né Eu deixar só os vídeos atuais Faz parte da minha história Onde eu gravava com câmera Eu tinha um celular Quando eu comecei a gravar vídeo Eu tinha um celular que eu gravava Que ele só tinha câmera traseira Não tinha câmera frontal Aí eu colocava o celular na frente Fazia uma gambiarra de caixa Colocava espelho atrás Pra eu poder me ver E agora eu tô gravando com câmera, né Pra mim isso é uma evolução E os vídeos que eu gravava no banheiro da minha casa Lá quando eu morava com meus pais A luz super amarela Gente, tá? Vai ficando escurecer e clarear a imagem Porque eu tô de frente pra janela, tá? Eu não queria Aproveitar aqui que eu tô de frente pra janela Que eu mudei a posição da mesa aqui Eu queria gravar Com a luz natural pra vocês Mas, bom Vamos lá Oi, gente Essa sobrancelha É Aí falando, né Bad, bad E eu percebo que Eu percebo não, né Com o tempo aqui Que eu venho aqui A realidade é sempre a mesma E muitas meninas têm uma realidade muito parecida com a minha E outras não Mas é isso, né Algumas pessoas se identificam bastante com as coisas que eu coloco aqui E aí, gente Eu vou maquiando, eu vou perdendo o fio da meada, tá? Mas a gente vai se achando aqui no vídeo E aí, eu gosto muito de trazer pra vocês aqui A realidade do que tá acontecendo Às vezes a gente finge que tá tudo bem sempre, né O pessoal fala aquela Aquele bem Como é que fala, gente? Aquele bom humor Aquela lifestyle Tóxica até Às vezes que a gente vê no Instagram Que parece que tá tudo sempre bem Tá tudo sempre maravilhoso Sua pele tá sempre maravilhosa O cabelo tá sempre arrumado E eu tento trazer pra vocês Que não é sempre assim, sabe? Minha realidade é muito parecida com a de muitas de vocês E que é isso, gente Somos pessoas reais, né? Eu tô longe ainda de ser uma Uma youtuber Uma blogueira, enfim Como vocês queiram chamar Uma influenciadora Que tem uma vida mega boa Que vive só disso Eu espero Um dia viver só disso Mas Que seja Que eu seja uma pessoa real Sempre aqui com vocês, sabe? E É lógico, né, gente? A gente tá nas redes sociais Pra trazer conteúdo legal Às vezes você tá Meio num Bad na sua casa Você quer abrir o YouTube Pra ver coisa boa Pra ver coisa que te anima Pra ver coisa que te deixa lá pra cima Pra te dar a dica boa Mas Eu também gosto de mostrar pra vocês Que Nossa vida não é As mil maravilhas Assim Contos de fadas, gente Pessoas reais, né? Mostrando coisas reais É E aí Já queria entrar no assunto Falando de cabelo Eu postei Tava postando Vários stories Pra vocês Semana passada Olha aqui Essa trança saindo Querida Eu tava postando Pra vocês Vários stories Semana passada E aí Postando foto Vários fotos Várias Eu tava fazendo Várias postagens Com meu cabelo Sem a trança E muitas de vocês Falaram Padre, não põe trança não Seu cabelo tá lindo assim E aí Num outro Um outro dia Acho que foi Eu fui fazer um Gravar um vídeo Pra vocês no YouTube Que meu cabelo Já não tava tão maravilhoso Né? Acho que vocês puderam Notar isso aí Gente, minha pele é tão boa É, já aproveitar E já dar uma dica Aqui pra vocês Daqui a pouco Então Quem acompanha Tipo assim Em tempo real O Instagram E quem acompanha Em tempo Em tempo real não Quem acompanha Os vídeos aqui No YouTube Vai ver que meu cabelo Às vezes tá muito diferente Do que eu mostro aqui Tá muito diferente Do que eu mostro no Instagram E às vezes É o que eu falo Pra vocês Falar Ai, Paty Seu cabelo tá tão lindo Ai, meu cabelo tá curto Igual o seu Mas não fica igual o seu Mas meu cabelo Não fica assim O tempo inteiro, gente Ai, gente O look tá demais hoje Meu Deus Mas não fica assim O tempo inteiro, sabe? E é isso que eu quero Mostrar pra vocês Não tem como maquiar Muito, sabe? É... A gente é o que a gente é E eu sou igualzinha A vocês, gente Tem dia que o cabelo Tá maravilhoso Tem dia que o cabelo Não tá tão maravilhoso Tem dia que eu tô amando Meu cabelo Tem dia que eu não tô E aí Muitas de vocês falaram Ai, Paty Não faz trança mais, não Tenho um cabelo natural Mas é porque nem sempre Eu tô amando ele, gente É... Eu resolvi colocar justamente Trança porque Eu tô no ritmo Pensando assim justamente Vou ter que me adaptar A minha rotina A trabalhar de novo Eu não quero parar de treinar Então pra não ter um pretexto De... Ai, não tenho tempo De arrumar meu cabelo Voltando a trabalhar E eu quero continuar Minha rotina treinando Todos os dias Falei, não Eu vou trançar Tô tomando as gominhas Lá da Gomi Hair É... Eu tô fazendo um tratamento Um tratamento, digamos assim Por três meses E aí espero ver resultados bons É... Em breve vai ter alguns Nossa, gente Tô levantando o espelho aqui Vai ter alguns vídeos No canal da Gomi Hair também É... Eu falando sobre Mas... Eu fico muito ansiosa Pra ver resultado logo Aí eu também falei Ah... Vou pôr trança Pra não ficar olhando Meu cabelo toda hora E acompanhar o resultado Com calma, né E... Eu... Gente, eu tenho muita vontade Assim, né Eu quero muito evoluir Nos meus conteúdos No Instagram No YouTube E eu tenho muita vontade De fazer... Ai, gente Não vou ser corretivo Peraí É... De fazer vários reels Pra vocês De coisas novas De conteúdos de look E aí às vezes Me dá uma bad Porque eu não tenho Coisas novas Pra mostrar pra vocês Nossa... Meu olho tá um pouco Descascado E aí eu não tenho Coisas novas Pra mostrar pra vocês Isso me deixa um pouco Chateada Porque... É... Ao mesmo tempo Que eu preciso, né Que eu quero a ajuda De vocês pra crescer Aqui na... Na internet Então eu preciso trazer Coisas novas pra vocês Aí eu fico um pouco Na bad por isso Que eu não consigo trazer Mas... É como eu sempre falo Pra vocês Eu nunca vou mostrar Aqui uma pessoa Que eu não sou, tá, gente Ou tipo Trazer coisas que... Ah, me... Me esfolar em dívida Pra trazer coisa nova Aqui pra vocês Sendo que não é essa A minha realidade Minha realidade não é essa De dondoca De comprar roupa nova Todo final de semana De comprar maquiagem nova Todo mês Não é essa, tá? E mesmo que vá Um dia ser Essa realidade minha De trazer Comprar De sempre Comprar coisa nova Pra trazer pra vocês Não significa Que eu esteja Tendo uma vida De... Vão doca Como eu acabei De falar pra vocês, tá? É porque é com muito suor E muito esforço É... Que eu venho trazer Os conteúdos Pra vocês aqui É... Eu quero... Vim gravar esse vídeo Assim meio sem ideia Na cabeça, sabe? Só queria tirar um pouco A bad que eu tô mesmo Que assim Esses dias de TPM Tão me deixando Bem pra baixo Nossa, eu não sei nem Explicar pra vocês Assim, um sentimento Muito... É... É as semanas Que minha crise de ansiedade Ataca bastante Minha ansiedade Fica lá em cima É... Comecei a fazer terapia Logo Nas últimas semanas Assim Que eu entrar de férias Comecei a fazer terapia Não fui Perdi algumas consultas Por alguns motivos Um deles é porque Eu tava em viagem Tava viajando E aí Perdi as consultas Agora eu preciso Chamar outro terapeuta Aí tem a questão De eu Voltar a dirigir É uma coisa que me Minha ansiedade Baixa lá em cima também É... Eu tinha até dividido Com vocês Em algum dos vídeos Aqui no canal A gente tem treinado O Paulo tem treinado Comigo Gente, tô falando Coisas aleatórias Cês tão percebendo, né Comecei falando de maquiagem De bege Eu tô falando de dirigir Mas a gente tem treinado Eu tenho treinado No carro e tudo mais Mas... É tudo aquilo É tudo aquilo Na vida Tudo na vida É questão de treino Né, gente Assim como maquiagem Minhas maquiagens Não são lá Aquelas mega profissionais Mas um dia Foi bem pior Que isso Então Eu acho que Pra que eu chegue A perfeição Próxima dela Tem que Tem que treinar Né, gente Vou dar uma adiantada Nessa maquiagem Que só pra esse vídeo Não ficar longo, tá Adiantei um pouco Esse olho aqui Que senão a gente Não sai daqui do lugar Né, gente Já falando em sair do lugar Às vezes Eu acho que vocês Têm a mesma sensação também Às vezes parece Você tá correndo, correndo, correndo Tentando dar o seu máximo Nas coisas da sua vida Isso é de um modo geral, gente Vida pessoal Vida profissional Às vezes parece ser Que você não sai do lugar Eu acho que Eu tenho que ser quase certeza Que vocês têm a mesma Que todo mundo às vezes Ou passou por essa sensação Ou passa Ou é regular Como eu É... Tem a sensação que às vezes Putz, meu Tô correndo tanto Mas parece que eu não saio do lugar Meu Deus As coisas não evoluem E na verdade Na verdade A gente é um pouco Não sei se ingrato Seria a palavra Mas é que algumas coisas Passam desapercebidos Sabe? A gente não percebe Mas a gente evolui sim Né? Eu se eu coloco Se eu... Falando do canal Por exemplo Se eu comparar O meu vídeo lá do inicinho Eu sei que tem muita gente Que me acompanha lá do inicinho É... Eu sou muito grata Por todos vocês Que me acompanham Que é o que... Que é quem me fizeram Chegar onde eu tô Até hoje, né? É... Eu já evoluí, sabe? Eu sei que eu tenho Muito mais pra melhorar Eu posso trazer coisas melhores Pra vocês Mas já evoluí Mas é que às vezes Na vida a gente fica Com a sensação, né? A sensação de fracasso A sensação de que... É... Ai meu Deus Eu tô saindo do lugar Ai meu Deus Mas a vida não muda Mas é tudo no seu tempo, né gente? Cada um tem um time diferente E tá tudo bem O povo na rede social Agora tá conseguindo falar isso, né? E tá tudo bem Mas tá tudo bem mesmo, gente Cada um no seu momento Cada coisa na hora que tem que ser Ou não Eu acredito nisso Cada coisa no seu momento É... Vocês sempre comentam comigo Ai Paty, que maquiagem bonita Não sei o que Me ensina a fazer essa maquiagem Quando vocês verem os produtos Que eu conchei aqui, gente Coisa véia Véia, véia Real Eu falo Nossa, mas ela só usa isso Só uso isso, gente Minha pele tem melhorado De uns tempos pra cá Porque eu tenho bebido água De verdade Porque a gente fala Ai, bebo água Bebe um litro, meio litro De água por dia Isso não é beber água, né gente? Nosso corpo Sem atividade física Já gasta Então fazendo atividade física Gasta muito mais, né? Então eu tô bebendo água De verdade Pra valer, assim De três Chega até quase Às vezes tem Tive dia que eu bati Quatro litros de água por dia E... É lógico Eu não saio do banheiro, né querida? Mas... Tô percebendo que minha pele Tem melhorado muito por isso E... Já aproveitar pra fazer Um merchan Que é aquilo, né? Ai, gente Amei essa mistura Eu tinha passado Hidratante labião Amei essa mistura Então, já pra fazer Um merchan Vou passar um glitterzinho aqui Eu vou mostrar pra vocês Que eu tô tomando E aí não me perguntem, gente Paty, você tá sentindo Restado ainda? Não sei Não faz nem 30 dias Que eu tô tomando, tá? É... Real, assim Tô fazendo parceria Com a Gumi Hair Mas o resultado Eu ainda não vi Porque, gente Não faz nem 30 dias ainda Que eu tô tomando Ó Esse vídeo não é um merchan oficial, tá? Da Gumi Hair Pode aproveitar e já mostrar, né? Já que a gente tá aqui Falando disso É... Gente, vídeo mega aleatório Vocês vão às vezes Começar a assistir o vídeo E falar Nossa, que bosta Esse vídeo que a Paty postou Mas só pra mostrar pra vocês A minha maquiagem Eu quero gravar um outro vídeo Agora que deu um up Quero gravar um outro vídeo Pra vocês Ah, gente Eu enrolei, enrolei Não falei A cor dessa trança aqui A marca é Ser Mulher Fibras É... Cor castanho claro Amei essa cor Eu pretendo que essa seja A última vez que eu coloque trança Nesse ano de 2020 Eu pretendo Mas eu não sei Com certeza se vai ser isso mesmo E aí se eu for voltar a colocar Eu vou colocar essa cor de novo Porque eu amei É... Queria testar Colocar twist Mas eu não sei se vai segurar muito Sabe? Porque eu sou um pouco desleixada Em questão de dormir com trança E tudo mais Inclusive vou postar um vídeo De dicas pra vocês Como eu durmo com meu cabelo Mas... É... São coisas que eu faço Às vezes Ou tipo nos primeiros dias No geral Sendo bem sincera Sendo bem realista Aqui com vocês Não é todos os dias Que eu faço isso Mas pra você conservar suas tranças Tem algumas dicas aí Tá bom? Gente Vídeo mega aleatório Só pra bater um papo com vocês É... Pra dizer pra vocês Que eu sou Como vocês Igualzinho vocês Tem dia que não dá vontade De fazer nada Tem dia que tô me sentindo Horrível E pra dar um up Nada melhor do que a gente se maquiar É a gente ter o nosso momentinho Né? É... Acho que ajuda muito Na autoestima E me dar um up também Não vai resolver todos os seus problemas Vai resolver todos os problemas Não vai resolver Mas vai te ajudar A dar um up E você se sentir mais poderosa Mais bonita Tá bom? Gente Se arrume comigo É meu look completo, né? A pessoa não sabe O blogueira não sabe Tá aprendendo Assim na ela, gente É... Eu não sei qual é a quantidade de vezes Que eu já tô tentando gravar esse vídeo aqui Porque eu não tenho espaço suficiente Pra mostrar o look todo Mas Se eu não conseguir deixar É... Mostrar pra vocês em vídeo Eu vou deixar uma fotinha aqui do lado Do meu look todinho Tá bom? Se arrume comigo Só pra sair da bad aqui mesmo É... Topzinho, né? Posso chamar de top Essa blusa aqui Comprei há muito tempo Não lembro onde eu comprei Mas sei que foi mega baratinha É... Amarelo, né? Estamos chegando na... Estamos na primavera Estamos chegando no chachá no verão Calça reta da C&A Que eu vou deixar a foto pra vocês verem aqui É... Completona A calça que me apaixonou Eu tô... Quero muito uma outra calça Reta nesse modelo Onde a... A barra dela não é tão ajustada Sabe? Não é tão... É... Não é tão skin Melhor Não é mais skin Porque é uma calça reta Né, querida? É... Como eu tô adaptada a usar Então eu vou mudar esse estilo um pouco Né? Eu acho que fica mais... Arrumadinho assim Com calça sim Tá bom? Apesar de ela ser bem clara Bem... A cor bem despojadinha Cintura mega alta Do jeito que eu gosto Então dá pra usar Um croppedzinho bem tranquilo E tô com uma... Uma sandália, digamos assim Comprei na C&A, gente Muito, 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 muito confortável É... Comprei pra viagem também Também não, né? Comprei pra viagem Que vocês acompanharam aí Um vlog no canal Tá bom? Então é isso, gente Agora dá pra encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então... Vou deixar vocês aí Com a parte do encerramento Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Sem muitas... É... Elaborações É... Mas só pra compartilhar O momento com vocês Tá bom? Um beijo E até a próxima E até a próxima